Uou, uou, fala galera, sejam muito bem-vindos a coletiva do Joba, tá acontecendo o mercado da bola bem caliente, bem quente, o São Paulo tem até amanhã, malandro, pra matricular o homem na escolinha lá, quer matricular, quer colocar reforços no time, tem que ser agora, tem que ser até terça-feira pra jogar a Copa do Brasil, o mercado da bola tá seguindo quente, vai durar mais um mês aí, mas pra Copa do Brasil é até amanhã, então o São Paulo tá correndo com galopo, tem o goleirão aí que eu vou falar sobre isso também, tem zagueiro, deixa eu trocar uma ideia com vocês no vídeo de hoje aí, se inscreva aqui no canal que isso é muito bem-vindo, muito bem-vinda, deixa o likeão pra dar aquela moral no vídeo aí, você me dá uma força e compartilha esse vídeo que aí você fizer, aí sim eu vou ficar muito feliz, ó, se liga nesse vídeo aqui, compartilha, aí no botão compartilhar aí embaixo, eu vou gostar muito, obrigado, viu? E quero lembrar também que esse vídeo aqui é um oferecimento de Bet7k, Bet7k é uma casa de apostas, das que mais crescem no Brasil, de muita confiança, fazem um trabalho muito sério por lá e você, o que que faz? Vai ali, dá os seus palpites de futebol e acertando você fatura uma renda extra, que acho que também é muito bem-vindo, não é verdade? Link na descrição, primeiro comentário fixado, se cadastro na Bet7k com o link que eu passei lá, que aí você tem seus depósitos dobrados, os primeiros depósitos são dobrados, o valor que você depositar, hoje, por exemplo, tem jogo na Série B aí, tem, tem Criciúma e CSA, você tem também ali o Operário Couton Bense, se você tem a Copa do Brasileirão ainda finalizando com Curitiba e Cuiabá, bem bacana, além de todos os jogos que você tiver no dia, você tem ali de fácil acesso, beleza? Bet7k, depósitos em piques, retirada também em piques dos seus ganhos, bem sério, bem bacana, bem rápido, vai lá que você não vai se arrepender. Valeu, Bet7k, tamo junto! Gente, o São Paulo Futebol Clube, então, ele vem com novidades aí no mercado, né? Já falamos também sobre zagueiro, ali o Rafael Rossi, falei no último vídeo, esse Rafael Rossi tá muito presente, presente no cotidiano do São Paulo, ele também foi oferecido e o São Paulo precisa urgentemente de um zagueiro. Então, deve parecer um pacotão entre hoje e amanhã, pelo menos de dois nomes aí a mais do que o Galopo, que já está no São Paulo, e aí esses caras sendo inscritos na Copa do Brasil podem jogar os próximos jogos, principalmente o segundo jogo já de volta contra o América Milano, que vai ser muito importante. No primeiro vai ser um Deus nos acuda, mas no segundo é muito importante já termos reforços ali. O São Paulo, então, ele tem um presidente, Júlio Casares, eu vou ler pra vocês aqui, vou ler pra vocês aqui. Olha só, o Júlio Casares, ele fez um post lá falando sobre a polêmica ali com o lance do esporte do presidente e tal, aí um cara comenta assim, ó, o cara comenta no post do Júlio Casares, eu vou ler, vou ler aqui mesmo. Esses caras que ficam pedindo reforços não devem ser São Paulinos, não é possível que não conseguem entender a situação. Normal, todo comentário é válido. Júlio Casares estica o comentário e coloca fixado no post dele assim pra ficar em evidência, em primeirão. Por quê? Porque quem pede reforço não deve ser São Paulino, não é mesmo o seu Júlio Casares. Claro que não, claro que não. Quem pede um goleiro pra disputar uma Copa do Brasil não é São Paulino. Quem pede um zagueiro? Porque São Paulo tá jogando com o Diego Costa, Luizão e Beraldo. São três meninos da base numa quarta de final de Copa do Brasil, né, que vai pegar agora o América Mineiro e depois é Flamengo ou Atlético. Então o São Paulo, ele, ah, porque isso ganha do Palmeiras e tem agora Luizão, Beraldo e tem Diego Costa na zaga. Com o goleiro sendo o Thiago Couto, lateral esquerda é o Wellington, primeiro volante é o Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes. É um time que você não montou, cara, é um time da base. É um time da base que tem jogado pelo São Paulo. Você trouxe o Marcos Guilherme, essa que é a verdade, agora chegou o Galopo. Agora vem falar que vem querer concordar com que quem pede reforço não é São Paulino. São Paulo mandou um monte de cara embora, trouxe alguns, mas não arrumou o departamento médico, não arrumou preparação física, o São Paulo não tem time pra colocar agora nas decisões de Copa do Brasil, Sul-Americana e também do Brasileiro, todo jogo é uma decisão, todo mundo sabe, o São Paulo já se distanciou muito na tabela. Sonhar em título hoje é uma louquice, mas pode brigar pra não cair. Como é o corriqueiro de diretorias como a de Aydar, de Leco e a de Júlio Casares, por que não? Ano passado brigou pra não cair no Brasileiro. Então falar em reforço, não é só na São Paulino, não. É por aí, é nessa linha que você vai seguir com o torcedor que você pede pra virar sócio, com o torcedor que lota o Morumbi em todos os jogos, com o torcedor que consome produtos oficiais nas lojinhas do São Paulo. É assim que vai tratar? Se você pede reforço na São Paulino, tem que entender a situação. Uma diretoria amadora, amadora, totalmente amadora, pode ter sido surpreendida com o trabalho do técnico, que chegou muito longe, não é verdade? Será que o Rogério Duceni era pra chegar tão longe? Olha onde o cara chegou, onde já se viu eliminar o Palmeiras numa Copa do Brasil? Onde já se viu poder ganhar a Sul-Americana? Nossa, agora vamos ter que trabalhar, tem que trazer... Aí disputa o goleiro reserva do Santos. Houve um não, um Santos falido, um goleiro reserva, houve um não e a notícia que vem de jornalistas é que a diretoria se pronunciou da seguinte maneira. É muito difícil. É muito difícil trazer o goleiro reserva do Santos. Do Santos falido. Ah, faça-me o favor. Mas tem novidades sobre o goleiro reserva do Santos, sim. E eu quero trocar uma ideia com vocês nesse vídeo aqui sobre a nova proposta que o São Paulo fará. E tem alguns outros assuntinhos que eu quero abordar também por aqui. Vamos lá, agora. Gente, São Paulo tá pra anunciar Juliano Galopo oficialmente. Tá correndo com a documentação. Se não anunciar hoje, deve anunciar amanhã. Mas o importante é a documentação estar em ordem pra colocar ele na Copa do Brasil. E vai acontecer. Podem ter certeza, tá? Nem essa diretoria é tão amadora assim. Ninguém é tão amadora assim pra comprar o Galopo e não poder pôr ele na Copa do Brasil. Ainda mais pelos valores que pagou, não é verdade? E também nós temos uma novidade aí que é Patrick, que fez um tratamento. A expectativa é boa. Não parece ser uma contusão muito séria. Temos também o Jandrei podendo voltar. Temos um time aí que deve ser inscrito. Inscrito não, mas colocado pra jogar no próximo jogo. Os zagueiros ainda muito distantes de voltar. Mas o São Paulo, pelo menos no ataque ali, deve ficar praticamente completo tirando o Caio. A exceção do Caio e tal. Então o Caleri foi contratado. O Caleri foi comprado. Isso sim é a curtida de fumaça. Quando todo mundo espera o reforço, espera que o São Paulo tenha a chance de lutar na Copa do Brasil, o reforço anunciado é Jonathan Caleri. Aí, a primeira vez que eu estou falando aqui no canal. Isso é curtida de fumaça. É o momento mais oportuno. Hoje e amanhã. Não tem dois dias. Tem meio período de hoje e amanhã pra inscrever os jogadores na Copa do Brasil. O anúncio oficial de São Paulo é de Jonathan Caleri. Então aí é palhaçada. O goleiro John do Santos, goleiro reserva do Santos, que fique claro, tá? Um Santos que não está nada bem das pernas, mas nada bem mesmo. Deve pra todo mundo. Elenco, tudo rachado. Perdeu o Marinho, perdeu o Sotelo, perdeu o Cuca, perdeu o São Paulo. Ele foi muita manobra errada ali. Comparam o Cueva, comparam aquele menino lá da Costa Rica, lá da Costa do... Chegou Costa Rica lá, eu não lembro o nome. Vou nem pensar pra não lembrar o nome dele agora. Mas ele era bom meia, jogou bem uma Copa do Mundo. Aí depois chegou no... O Santos jogou nada, mas endividou demais. O Santos não tinha dinheiro pra nada. Aí quando o São Paulo vai tentar contratar o John, tem o erro do São Paulo aí de você estar em julho, meados de julho, precisando de um goleiro pra colocar pra jogar agora. Então isso já é ridículo, tá? Não vender o Volpe hoje. Se tivesse perdido o Volpe agora, eu concordaria. Mas não tem. Não perdeu o Volpe faz tempo. Tinha que ter um goleiro reserva e não poder contar com o Thiago Couto, que ninguém sabia quem era, de onde vinha. Por quê? Porque aparentemente ninguém sabia mesmo, né? Alex tá lá, não sabe direito o Thiago Couto, não falou nada. Tem Milton Cruz, tem Muricy Ramalho, tem Rogério Senna, tem o Zet. Ninguém sabe nada que o Thiago Couto não serve pra jogar no São Paulo. Todo mundo ali, ah, Thiago Couto. Aí renova com o cara, o cara entra em campo e não consegue defender uma bola. Então, lamentavelmente, não que ele seja tão ruim, mas o momento não é pra colocar um menino desse porte no gol. O cara errar na frente é uma coisa. O cara errar no gol é gol do aniversário e tá eliminado. Então, precisava ter feito um planejamento muito melhor. O São Paulo faz a primeira proposta. Surge aí a notícia de 4 milhões de reais. E o Santos, logo de cara, já fala assim, não, 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 não. Que não, bacana. Vou pegar meu goleiro reserva por 4 milhões. Tá louco. Tem que ser uns 20, né, Santos? Mas o Santos tá lá dele, cara. Quem precisa de goleiro não é o Santos, é o São Paulo. O Santos precisou do Toró recentemente. O São Paulo endureceu a venda ali. Não dá pra saber o porquê que o São Paulo endureceu a venda do Toró pro Santos, né? Não que tenha que reforçar o rival também. Não acho que é legal reforçar o rival. Mas o Toró, gente, no São Paulo a história é zero e não vai ter nada. O Toró foi pro esporte emprestado. O Santos tentou. Vai saber quais foram as cifras também. Qual que foi a negociação que o Santos tentou. Sei que o São Paulo endureceu o caldo ali e não deixou de jeito nenhum o Toró ir pro Santos, a não ser que o Santos pagasse, né? Não foi o que o São Paulo fez, por exemplo, com o Toró em outra oportunidade. E nem com o Lucas Perri que faz falta pra caramba. Então o São Paulo agora vai fazer uma nova investida pelo goleiro John. Se você me perguntar aqui e eu tivesse que chutar, eu digo que o São Paulo fecha com o John entre hoje e amanhã. E coloca o John pra jogar. Já o Jandri não voltando. Não voltando, tá? Porque fique claro. O Jandri não voltando. O John talvez seja até o goleiro do São Paulo jogando, se der tempo, até pra Copa do Brasil. Se estiver disponível e tiver documentação em ordem, o John pode ser que jogue pro São Paulo quinta-feira agora na Copa do Brasil. Então olha o nível da situação que chegou. Mas o John deve ir para o São Paulo sim, mas o São Paulo não vai poder chegar lá e tirar o cara de graça. É o John o nome? Não sei. Mas melhor do que talvez o Thiago Couto pra hoje seria. Então o vídeo hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem atentos aí que eu volto com mais novidades nesse mercado da bola assim que aparecer qualquer coisa. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!